Atenção família, esse vídeo que você está prestes a assistir faz parte da classificatória do Esquenta BDA 5 Anos Uma competição de 16 MCs com premiação de 10 mil reais que vamos realizar dia 10 de abril E vamos sortear 3 prênios históricos, um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer Como participar? Acesse o link na descrição e adquira seu número da sorte É histórico família, dia 10 de abril, Esquenta BDA 5 Anos Vamos pra cima! E aí, rapaziada? 1, 2 E aí, minha família? Terceira batalha da noite Remichelli, diretamente do interior de São Paulo, contra Perigo, Rio de Janeiro na casa 30 segundos, ok? DJ do França, Perigo começa! Esse aqui é aquele que você pediu pra eu trazer na BDA Digital, pra quem tava assistindo Aí, família, é o seguinte, que quarta-feira rola BDA Digital toda semana pra molecada que tá começando Então, mano, o DJ soltou essa lá na BDA Digital e falei, irmão, eu quero ver essa na segunda, mano, sorta nóis, sorta nóis Eita, caralho! Eita, caralho! E aí, com o olhinho vermelhinho você é pior Parece até que fumou baseado só por um lado só Aí, meu mano, cê tá ligado na boa? Cê parece até a Glória saindo da lagoa Aí, meu mano, cê tá ligado o que eu falo? Bagulho é sério, sabe que esse é o improvisado? De rosa é a menina super poderosa Esse elemento X tava é ruim pra caralho Aí, meu mano, o que que tá acontecendo? Menina, tá ligado aqui que você tá rimando? Mas papo reto, tá ligado no pódio Quadradinho igual uma lata de toddy Bagulho é sério, um só caminho E ela, o rosa tá em casa, a chapa do divinho Aí, papo reto, tá ligado no atropelo Muito lindo esse rosa só do lado do cabelo Oh! Eu não deixava! 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 Ahn, ahn, já virou? Já virou? Ahn, 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 bora assim, ó É tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, ahn, ahn, ahn Cê falou que é a Glória saindo do fundo da lagoa Só que tá ligado que o bagulho é diferente Só que essa glória aqui, ela não sai da lagoa Hoje, com a minha cima, essa glória vai entrar na sua mente Você até falou de um bagulho do meu olho Só que cê tá ligado que agora deu chacude Cê quer fazer piada com meu olho Só que se você não sabe, isso daqui é um problema de saúde Só que cê tá ligado que cê até falou de poderosa Só que eu vou seguindo no caminho Eu posso ser a super poderosa Só que desculpa dizer que hoje aqui eu não sou a toda docinho E cê tá ligado que eu vou rimando Sinceramente, meu parceiro, agora eu sigo nessa rinha Obrigado pelo elogio, super poderosa, claro, porque hoje eu sei que eu tô muito lindinha Primeiro round na casa Meu parça, perigo no ataque Remichelli na resposta E você de casa participa na votação também Tá na live Participe, bora Obrigadão aí, ó Quantas pessoas ao vivo conosco? Olha só Entramos no carrossel aí, quase 5 mil pessoas ao vivo, certo? Minha família Hype Trem Level 2, muito obrigado a todos os nossos inscritos Mano, eu quero dar um salve pra todos os nossos inscritos aí Que tá fortalecendo a nossa live hoje Tá, mano? Depois a gente faz aí um salve especial pra cada um que tá se inscrevendo Aqui no nosso canal da Twitch, mano Se você se inscreve, você ganha vários destraves bonitinhos aí Você ganha o emotes exclusivos aí dos MCs da BDA Com o logo, tudo Você ganha também um brasão com o cocar na frente do seu nickname no chat Tá ligado, mano? Você ganha disponibilidade e acesso exclusivo no nosso servidor do Discord E também não assiste propaganda, velho Você tá ligado que aqui na Twitch passa propaganda Então, velho Não assiste propaganda também, velho E outra Pra todos os nossos inscritos Vamos fazer sorteios mensais Com os nossos sorteios mensais, velho Você que é inscrito Você tem chances exclusivas E quando for sorteio geral Você tem duas vezes mais de chances Tá ligado? Então, velho É isso Tamo junto E bora que bora Ah, ah Que? Plateia de casa E Michele Jurados 3, 2, 1 1 a 0 E Michele Terminou Começa Ah, ah, ah Sem grito mesmo, tá? Oh, oh, oh Você é o perigo Só que minha rima é mais cabulosa Então prazer Porque hoje eu tô piquei a bibi Perigosa Você fala do cabelo rosa Tá tudo bem, meu parceiro Até porque o estilo é pra quem tem E olha só Que agora nessa se perdeu Hoje eu tô conhecendo o pior lado coliseu Até porque você tá ligado que é de RJ E hoje você não veio com uma boa proposta Você tá ligado, mano? Que eu chego aqui rimando E é desse jeito mesmo Pra poder te atacar Você pode ser perigo Você tá ligado, tô no alvo Então prazer Porque hoje eu tô aqui Virada no Malvo E é desse jeito Você não se revele Se é crise Então hoje eu tô piquei a Rochelle Você tá ligado que é desse jeito Pode ir pra eu quero ver O que você vai ter pra me mandar Já é, já é Me fala aí, Dick, um alvo que tá pambuando Falei que ia te gastar Achou que eu tava brincando? Aê, meu mano Na minha frente isso é sequela Você tá ligado que eu já fui até lá na amarela Sei que entrar na minha mente Mas minha mente é uma cela É fácil, entra na minha mente O difícil é sair dela Aê, tá ligado que é pra frente? Lindinha, não levo o nome a sério Realidade é diferente Aê, meu mano Porque você vem aqui Você tá ligado, mano Que eu vou até falar pra ti Não foi do Coliseu Ou do RJ Quem saiu Muito menos é Elianta Eu sou o próprio MC Tá ligado, mano Que é sem canalha MC é julgado por ser MC Vão de qualquer batalha Aê, meu mano Você tá ligado É a proposta Papo reto Teu segundo round foi uma bosta E aê, família Esse foi o segundo round, minha família E Michele no ataque Meu mano Perigo na resposta Responsa, hein galera Você de casa é o jurado Quero ver todo mundo participando Ao vivo conosco Todo mundo aí Na enquete Geral, geral Você de casa vota, hein Livezinha Batalha da aldeia É isso aí, minha família Jurados na casa Certo, mano E aí Jurado tá afim de rimar, né Jurado É Jurado diz que quer voltar a rimar Lucas Félix, família Esse moleque tem história Nas batalhas de rima, hein Tem um grupo de rap Chamado Alma Muito foda também Com esse trabalho do brabo aí, mano Satisfação, ninja Vamos que vamos, pai E aí, bode O Lucas Félix ganhou quase todas as Santa Cruz Que ele disputou, só 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 ganhou toda a Santa Cruz Só isso, só Né E meu parça Diretamente da Batalha do Líbano Também Na Iron, velho Trabalho impecável Que vocês tão fazendo lá na Zona Oeste Quebrada do Cante Líbano Barueri Certo, mano Todos os MCs que colam lá, mano São bem recebidos Estrutura de ponta, mano Máximo respeito Batalha do Líbano Galera de casa foi com perigo Jurados Três Dois Um Terceiro round Repara o ímpar cumprimento Eita danado Quinze é ímpar É dois versos quatro vezes, tá Tá, demorou É isso Remit-L começa Boa sorte, meus lindos E quem quer batalha boa Grita Sangue Sangue Se liga nessa Pode puxar um grito? Claro Que o nosso amor pela cultura Pra crescer Seja o bastante O que vocês querem ver? Sangue Ou tentar atirar O que separa O militar do militante A favela chora o quê? Sangue Licença pra encostar Licença pra encostar Mas cê falou que eu não sou lindinha Só que você mesmo se esculacha Cê não pensa isso Só que tem gente que acha Cê tá ligado, mano Que aqui cê é fantoche Do RJ Já sei Podia ter chamado o Orochi Ah, com certeza o Orochi Tá ligado o Tamagotchi Eles te acham bonito Certeza que tão de deboche Aí, meu mano Cê tá ligado É o escudo Ah, te acho bonita Relaxa Tem maluco pra tudo Ó, ah, 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 ah Vem comigo Vem comigo Cê falou que não me acha bonita Só que eu chego na sessão É claro que ele me acha feia Porque eu não me encaixo No seu padrão Cê tá ligado, mano Que eu sigo nessa rinha Quem disse que eu preciso Da sua opinião Pra poder continuar Me sentindo bonita sozinha Que isso Mó papão Aí Aí, cê tá ligado Que eu sou fata Não é padrão Nem padrão Minha mina tem metade Do teu tamanho Só que o dobro do caráter Aí, cê tá ligado, mano Que essa é a improvisação Não quero branca padrão Mesmo assim curto uma mina Que só curte um podrão Mas olha só Que minha rima já cativa Quer falar de caráter Só que eu acho que Essa é a primeira vez Que cê me vê na sua vida É uma coisa que me deixa Às vezes até puto Os MC quer falar do caráter Quando só conhece Apenas o Vulto Com certeza é o Vulto Cê tá ligado na batida Você vem aqui falando puto Última vez que eu vou te ver na vida Cê tá ligado, mano Que a rima aqui não é acústica Primeira vez que eu te vejo na vida E eu espero que seja a última Ó, ó, ó A última, né? Então tá Então tá Ó, só que cê tá ligado Que agora eu chego E intercalo Então pode pá Que essa é a primeira e última vez Que a aldeia tem te chamado Até porque cê tá ligado Que quando acabar O Bob vai olhar pro Lucão E vai falar Tinha gente muito melhor Pra gente chamar Não tem problema Dos fracassado Ou dos fudido Se for de uma vez Que eu for chamado Um dia eu vou ser escolhido Aí, cê tá ligado, mano Menino moço Valeu, Samara Se sumiram e assumiram Nunca foca com quem tá No fundo do poço Plum, 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 plum Máximo respeito, família Terceiro round Pegou fogo Quebradinha E Michele no ataque Perigo Na resposta E as rimas tão em dia, né família Que isso Vamos que vamos Votação valendo Você de casa Participe, mano É o Esquenta BD há cinco anos É a seletiva hoje Onde os dois primeiros colocados O primeiro e o segundo lugar Estarão classificados Pra grande final Que vai acontecer Dia 10 de abril Em um sábado, certo? Vai rolar uma live Com um show especial Batalha de 16 MCs Premiação de 10 mil reais Para o campeão Certo? E um prêmio Um não Três prêmios ao vivo Pra você de casa, mano Você tem vontade De ganhar um carro Zero quilômetro Um iPhone 12 Ou um PC Gamer Mano Por apenas 20 reais Acesse agora, mano Esse QR Code Que tá aqui Na nossa live Que você compra O seu número da sorte, velho É a primeira vez Que a Batalha da Aldeia Você tá fazendo uma live Com prêmios tão gigantescos Ao vivo Pro nosso público E a gente quer isso mesmo, mano Premiar vocês, velho Porque, mano O cabra lá Que ganha um carro Um iPhone E um PC Por 20 conto, mano Isso aí é uma realização Dos infernos Já chega e sobe como Eita porra Tá ligado, tio? Então, mano Não perde essa oportunidade, mano Tá tendo aí o QR Code Tá ligado? Com o seu número da sorte Adquira já Porque dia 10 de abril Além de você curtir o show Uma Batalha ao vivo Você ainda vai ganhar um prêmio, ladrão E, pô Se você não conseguir ganhar Você fala, mano Tá bom, né, mano Vintão, velho Dinheiro de pinga, velho Pô, mano Você vai no mercado Comprar um Huffles Ali mais um baguizinho É 20 conto Tá ligado? Pô Sacanagem, né, família? Então, mano Vamos que vamos É um prêmio especial Da Batalha da Aldeia Pra vocês Chega com nós Galera de casa Perigo Jurados 3 2 1 Perigo Próxima fase É isso, gente Satisfação Obrigado Satisfação, rapaz Aí, Bob Yellow House Tá na casa Oi? Tchau, tchau.